Gra, quer, ti, play, não, não é Falha é nossa, falha é nossa E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D, canal Gabiruta Não, não, corta aí, pô Quando você começou a falar, eu passei o dedo na boca aqui E aí, cara? O que que tem? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D, canal Gabiruta Próximo Ninguém vai falar nada, não Tem que falar a hora, tem que falar a hora É você, Loga Titio D, eu não, eu não, é É, ué, não falou 30 Quem é o primeiro, segundo, terceiro? Ninguém botou, estipulou nada Vai lá, um, dois, três E stick, fighter É melhor pra você ver o filme do Pelé E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D, canal Gabiruta E o Loga não fala É só isso, é só pra falar o nome Eu não aguento mais fazer isso E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D, esse é o canal Gabiruta Hello, my friends Não, peraí, peraí, peraí Eu não posso Eu não posso falar Esse é o canal Gabiruta Falou assim Aqui é o Titio D do canal Gabiruta Exatamente Força na caça Nossa, que força mais besta E aí pessoal, beleza? Aqui é o Titio D, canal Gabiruta E aí galera, aqui é o Loga do Craquete Play E aí galera, aqui quem fala é o Galva E aí pessoal, aqui quem fala é o Gabriel do canal Gabiruta Jr. É nóis E esse é o... E esse é o nome do jogo, peraí Foi só eu que falei nessa bagaça Que é isso? Que que é isso? O que aconteceu? O cara tá logo estrando, vai, que é o... Mas peraí, eu não sei, Gabriel Qual é a pergunta? Na pergunta? Na pergunta? E aí pessoal, aqui é o Titio D do canal Gabiruta E aí galera, aqui é o Loga do Craquete Play E aí galera, aqui quem fala é o Calva E aí pessoal, aqui é o... Quem fala é o Gabriel do canal Gabiruta Jr. E o game é... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Ah, tá bom, tá bom Tá bom Só falta a gente fazer o desafio da piscina O que aconteceu? Tirou tempo, bateu do anterior lado Meu Deus, o mundo tá acabando Quem matou quem já começou Eu não sei, começou já Eu não sei, já morri Eita, quase dois Vamos lá E agora eu velho, meu Deus Cadê eu? Eu sou quem... Quer começar? Me dá arma Eu quero resolver Eu não sei qual que eu sou Eu sou o verde Eu não sei qual que eu sou, eu sou o verde Eu não sei qual que eu sou quem eu sou, só sei que eu to batendo, eu sou vermelho, eu já fui pro saco, o Gabriel ficou na caça, quem ficou na caça, eu fiquei, eu sou amarelo, tiro, 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 o Kelbaz é o verde? Eu sou o verde, foi, porrada, ai, falta quem, ai, falta o verdinho, porrada no zói, porrada no zói, porrada no zói, porrada no zói, agora fui eu, ai fui eu, ai, você cai no buraco, Kelbaz, eu tenho que morrer, tiro no zói, ai, que que é isso, gente, eu nem vi que você é conversado, não vai não, volta ai, ui, morri, ui, essa aqui é a cabulada, não vai, porrada, 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 sai da frente, peguei a arma, porque eu não peguei nada, eu já morri, já, eu morri também, eu não vou bater muito rápido, nossa, essa fase é cabulosa, ai, meu Deus do céu, agora eu punho, ai, socorro, ai, voadora, 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 uuuh, segura, segura, ai, segura, já morri também, ok, o Kelbaz, o Kelbaz, o Kelbaz, o Kelbaz, o Kelbaz, o Kelbaz, eu matei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, agora essa aqui é doida, porrada na esteira, ai, 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 a arma da cobra, a arma da cobra, ai, a cobra, segura, segura a cobra, ai, segura, ai, 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 fiquei preso, auu, uhu, ganhei, 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 se cair arma, agora vai ser treta, velho, meu Deus do céu, a luta, a luta, sai, deixa eu passar, ai, 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 ai Eu não gosto de ser o primeiro a morrer Não faz sentido não Eu não posso fazer nada que eu morro Sai que é você Tem que pular do garoto Ah, eu morri A lança, a lança, a lança Ai, socorro Nossa, explodiu o barril em mim Aí vai explodir Aí vai explodir o outro Explodiu tudo Quem ganhou? Ninguém ganhou Fui, ganhou tudo Eu Merece, merece Eu não morri ainda Eu tô escondido aqui Levanta aí, rapaz Levanta aí, rapaz Que você tá... Quietinho aqui Você tá morrendo Tá fingindo aí, eu morri Fica aí, vocês dois O Gabriel tá viva lá O Kelsio tá doidão Tá batendo N1 ali Caramba, eu morro toda hora Eu morro de primeira Não tem graça mais não Para, Gabriel Eu tava fingindo que tá morrendo Aí me matou de verdade Ah, pia da mãe Ai, não Bem feito Domination Kelsio Eu pensei que tinha enganado todo mundo Nossa, tem arma demais Meu Deus do céu Maria José Ai, já levei bala Já morri Gabriel ganhou Eu ganhei Gabriel Já morri Já, para, Gabriel Vai bater em outro Olha o Kelsio lá Chamando o seu Olha o Kelsio lá O Kelsio lá Sai o Kelsio lá Aí, falou Não, Gabriel A cobra A cobra Me pegou já Ah Pô, forma a mula de morrer Você dá o tiro A arma te choca Traz Você morre Eu liguei um buraco negro ali Ai meu Deus É agora É agora É agora Opa, pegue a arma Fica aí Toma 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 Isso Boa 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 passarinho Fala aí Isso Pula Pula de novo Pula de novo Mais um Só pra você me deixar servir Vai, vai Kelbas Kelbas Quem vai chegar Uhul Ai caramba Acabou minha arma Ai Sai 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 Caramba E agora Agora Toma na tua cara No teu sentimento Dá no zoio Ai caramba Eu morri Ai Eu te venho 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 Ai Não deu A pose que morreu Foi assim que o Napoleão Perdeu a guerra E agora Vai atirando aí A caixa que eu Em cima de mim Eu morri Vai atirando aí Ai não Isso Atire todo mundo Esse Gabriel Vem cá agora Isso Gasta tudo pras balas Vai lá Pra você ver Vai lá A caixa que é um Em cima de mim Eu morri Vai Fica aí Gabriel Não vem aqui não Vem aqui não Olha pra onde tá Apontado minha arma Vem cá pra você ver Vem Vem Eu venho Eita arma chegando aí A minha tá acabando as balas Agora os outros vai lá Agora os outros vai lá Não deu Chegou na cabeça Vai eu não morri não Você não morri Olha o Luga Bidinho de Bidinho de morto Eu pensei que eu tinha ganhado Eita Raio laser Agora fui eu Sai Gabriel Agora lascou Nossa Agora fui eu Cadê eu Eu morri Eu morri Eu já morri faz tempo E nem vi Não sei como eu morri Coloca o replay aí Eu pego a arma lá Sai 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 Luga Nossa senhora Olha isso Olha isso Olha a fase mexendo Cadê eu Eu não morri de novo Eu morri Ué Essa fase não era pra ninguém ganhar Eu tava ali parado Isso toma Sai 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 Agora eu tô de olho no meu bonequinho aqui Eu faz limpa Ai sniper Ai snipa Ah lá Nossa mano Eu tomei um tiro Véi Assim não vale não Não vale Assim não vale Sai sai Eita bugou Ai já vi um laser Já vi um laser Misericredo Esconde 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 Que isso meu Deus do céu Ai caramba Explodiu na minha cara No meu sentimento Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô Kelbas Dá no zói É voadora na tripa No meu coração Agora vai Agora 12 Eu fui lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Toma Kelbas Ih agora é ruim Sai sai Gabriel Ai eu pulei errado Eu vou correr de novo Ai socorro Peguei a snipa Ai não é um monte de bomba Agora que eu vou Ai snipa Ai caramba Tá explodindo tudo Meu Deus do céu Ai não sei pra onde eu vou Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu só desviei das bombas Sai Na cabeça Ai cai Ai Ai Eu caí no raio de novo Não É tiro Ah O Kelbas caiu no mesmo lugar que eu caí Que isso Cai Ganhei Ganhei Olha lá a espada de Tandera lá em cima Nossa Dark Vader Ai eu morri Ai caramba Eu fui desalhou pra pegar a espada É minha Ai meu Deus do céu Vai vir pro lado não Gabriel Sai pra lá Sai 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 Ganhei Essa espada é muito violenta Ai sai Sai Agora eu tiro Tiro no zão Na boca Nos coração Não acerta eu não Tô de boa aqui Tô de boa Sai 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 Eu quero pegar não Não vai pegar as armas Pega 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 Ai eu morri na hora que fui pegar a arma Cara Não Ai eu morri 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 Só pra constar que vai apagar Tá bom Fique esperto Eita Ah lá Passou Ah eu sumi Eu sumi Eu sumi Eu ainda avisei ainda que ia apagar Eita Carambola Não Com Kelber não vai brigar Não Com Kelber não vai brigar não Com Kelber foi formato 50 e 10 É Cuidado Vai eu Com Kelber agora Não Para Gabriel Para Ah já morri Já Ui eu morri Virei um ninja Que isso Abóbora Que isso Virei um chefão Toma tiro Toma tiro Toma tiro Ai eu to vivo ainda Ai eu não sabia que eu tava vivo Não Sai pra lá Sai pra lá Sai 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 Socorro Socorro Ai matei o Kelber Aqui com a minha arminha Cadê Eu tenho que acertar o tio E o Logan Sai Sai Gabriel Acerta o Logan Acerta o Logan Acerta eu não Eu morri Já fui Também Ganha 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 Mata 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 Tudo Mata No último segundo Cadê Zurukubaca Cadê Tem que ficar de olho na Zurukubaca Agora Caramba Sai pra lá Gabriel Pegar Pegar essa arma Primeira Que eu sei Essa espada No solo Sai 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 Ai Faz Ai 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 Sai 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 Nossa Me mataram Lá no canto De novo Já morri Já Já morri Já Ó Eu joguei Apaga Apaga Voltou Ninguém Me mataram Ó Gabriel Pindinho de besta Não 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 O que é O Matador Ih Agora pegou A duas Já Agora pegou Ó Ó Ó Ai 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 Não Tomou Coz Pra fora da base Ai meu deus Ah Não Não Ei Pula Ai Vem Car Car Ninja Loite Ai Show Pissi Puxi Eu vou Então tá bom Ó Não pegou A arma Mentira Mentira Roubado Roubado Ai 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 O Kelvin Não vale Não Os dois Ficaram Treinando Enquanto A gente Não Tá Jogando Ai Ah, não, 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 não. Que isso? Não, não, não. Eu, 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 eu. Consegui pegar lá, bagaço. Cadê? Eu morri já. Ah, não, tô lá em cima. Aí, Jacão, vai matar você. Cadê eu? Para, para, para. Para. Eu tenho que bater em vocês. Isso, pronto. Mate assim. Comigo, mate assim. Eu morri já. Isso, mate na bolota aqui, ó. Isso, vai lá. Isso, atira tudo, isso. Estou esperando. Aí, socorro. Aí, aí, peguei, 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 peguei. Morre, diabo, morre. Socorro. Morre. Aí, peguei a lança agora. Quem vai vir? O Keobas é ninja, velho. O Keobas pegou a arma rodando no alto, velho. O Gabriel tá escondido lá em cima. Pensa que eu não sei. Eu não, eu tô morto. Como é que eu troco de arma? Aí, mandei nele. Caraca, velho. Que isso, mano? Não, coloca no replay aí. Falando isso, tá que hora que vai esse jogo, hein? Ó o chefão, ó o chefão, ó o chefão. Aí, isso, tô com a doze aqui. Pega lá enquanto eu mato vocês. Pega enquanto eu mato vocês. Toma, Kelba. Toma, Kelba. Ai, tá aí, Kelba. Bate ele. Não mata eu não. Caraca, velho. Você tá atirando em mim, Kelba? Tiro, tiro, tiro. Traíra. Olha os lasers. Olha os lasers. Nossa, mesmo o Sprite. Toma, tiro, toma, tiro. Toma laser. Toma, toma a briquita. Mata ele, mata ele. Tô tentando. Não consegue, não consegue. Ai, morreu, morreu, morreu. Morreu nada. Aí, tem aí, matei o Gabriel. Comprou. Isso foi, comprou, 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 comprou. Você comprou. Ai, comprou, tem que levar. Pera aí, ô, calma, não começou ainda não. Sai pra lá. Sai, morre, morre, morre. Isso, pega a arma verde. Pega, peguei, peguei. Arma de cobra. Isso, manda cá. Ai, a cobra ficou eu. Ganhei, ganhei. Que isso, eu atirei as cobras e ela ficou eu. Ué, aí não. Ela pega todo mundo, hein? Aí, todo mundo armado agora, hein? Uh. Ai, amor. Ai, meu Deus, ai, eu pego. Jesus Christ, tem um ruim. Ela é a última. Essa aí é a última. É a última. Vamo lá em Porrada que em ganhar Ai, 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 ai Essa é do mundo acabado Ai, não vale, não vale Para de bater em mim Sai, Kelby, sai, Kelby Sai, Kelby, sai, Kelby Sai Eu tô vivo ainda, meu Deus Não acredito Ai, ai Ai, ai Eu tiro Sai, Kelby Ai, eu tiro a arma Ai, eu morri com o tiro ali Antes de pegar a arma Eu morri É o Kelby e o Gabriel, mano Vamo ver o que que dá Nossa Ué, eu tô no mundo É isso aí, cara Ai, ai Valeu Bom, pessoal, vamos ficando por aqui Quem gostou, deixa o like Quem não gostou, deixa o dislike também E tchau Fala porque não gostou É isso aí É isso aí, galera Compartilha aqui É nóis, é os irmãos da porrada E o pau quebrou aí, vocês viram É isso aí, nossos amigos, né Não se esqueça de lascar o dedo no like Compartilha Pra jogar com a gente Compartilha, compartilha Compartilha, compartilha Ganhei um Esse vídeo aqui Quero ver muito like E falou Gabriel, faz assim de novo Faz assim de novo Eu não tô vendo Levanta a mão pra arriba de novo Ah lá, não tem pelo no subaco, não Vamos aí, gente, tchau Valeu Valeu Atira, atira nas ovas, nos coração